O famoso contrato Dreyfus, com ele todo em Paris. Todavia se assim explotando o humano também. Ahorita... Sim, também. Uma forma rotativa... Se tu engolir o final de res... Não vai sentir gosto. Mandou muitas aves, muitos lobos marinos, muitos cinguinos. As aves estão começando a resonar pouco a pouco. Plumas de aves, huesos de aves. Depois, com o pico, se começa a remover o área do guano. Se lena por umas rejinhas, onde se cuela o guano para extraer estes restos. O guano puro, se lena por saco de 50 kg. Este guano se leva para o que é o complexo pesquero La Puntilla. Para que de aí se vende em forma directa, por o que é agro rural. É a empresa que está levando o trabalho do guano atualmente. Todo este guano se leva para o que é a zona de agricultura. É o melhor fertilizante. E mesmo que entra na zona de agricultura, os dueños de áreas de terrenos se ponen muito contentos. Um arco à esquerda, outro arco à direita, La Ballesta. É a arma que usava o revolucionário suizo Guillermo Tell, chamada La Ballesta. Mas como queremos, 1, 2, 3 islas con artes e bebas, aí há outro arco à direita. Se lena o nome de Islas Ballesta, com os pescadores de lugar. Veamos ustedes arriba. Quantas aves tenemos allá arriba? How many birds? We have there at the top. They might just say. More of 500,000 birds. When I was child, I came with my grandpa, my father, because my grandpa, my grandfather, they just come right here. I see the elephant color black. Yeah? The tree elephant here. Look in there. Rock formation. Elephant hit with the trunk, taking water. Formação natural da 들어야. Opa nova do elefão! É a raiz de elefão! Elephant hit com a trompa tomando água. Formação natural da tira! Está vendo? É o palmo da elefão, filho. Un palmo da elefão. Mas a mania é igual. Olha, a roca que está detrás, toda esta roca tem a cara de perfil de um cocodrilo. Vejamu, ojo, a boca larga, Um colmeiro no centro e a nariz redonda e a esquerda a cabeça do linfante com a trompa tomando água. A ropa, a ropa, a ropa aqui, é muito parecido com a cabeça do olho, o olho, a boca, a boca e a ropa. E aqui, esta construção da ropa aqui, é uma coisa que o governo do governo está usado em casas temporais, para as pessoas que estão aqui. Enquanto, hábitos de machinari, são sempre vors de lá. Lá de 1960, o governo estava de uma vez maior, e temos dois treinados por um ano. Depois da as seguintes de um ano, os dois recolher para três meses em casa. O que parece que aqui está sendo despojado do Grupo Lentras, para ir para as peñas e as rocas, para recuperar suas heridas, para recuperar suas forças, para que no próximo ano tenha acción outra vez em outro Grupo Lentras. Esta última formação é chamada de Tortuga de Ballestas, estamos finalizando o viaje a la isla Ballesta, estamos retornando novamente a lo que é a Bahia de Paracas e esperamos que o viaje a Lentras. Tchau. 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 Tchau.